Ah, 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 ah Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda adendo Caralho 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 E quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer ser só agressivo, vou deixar sua bunda inteiro Buda tapam, 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 tapam Caralho! 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 Caralho, caralho! Caralho, caralho! Eu vou acabar com a tua terceira E quando no nosso Mate seja Pink Eu vou acabar com a tua terceira Você quer ser só agressivo O deste é só bunda dentro O está aí Gsem! Gsem! Tumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumatumat Você quer ser só agressivo Ou deixe a sua bunda andendo Que a sua bunda andendo Que a sua bunda andendo Tumatumas 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 Pato parete e voca da cruz e gugnoi 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 Ahka Você quer sensu agressivo, vou deixar sua bunda ar benim Budata pampa 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 acasada Caralho Caralho Tumas, Tumas, Tumas Tumas, Tumas, Tumas Você quer ser só agressivo, ou deixe a sua bunda ardendo Tumas, Tumas, Tumas Tumas, Tumas 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 Toma 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 Tom Você quer ser só agressivo Vou deixar sua bunda andando Caralho 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 Tchau, tchau.